Valeu, obrigado Bora moçada Queria tá pescando Mas não, né Bora trabalhar Pra CC agora aqui, tô indo pra Joinville Olha, eu vou mostrar o tempo pra vocês que tá Tô aqui em Itajaí agora Se liga Agora invernou É galera, agora entrou o inverno De vez Não tem jeito 18 graus hoje, chuvinha Olha a época, né Mas a gente sabe que a pescaria De traíra dá pra fazer ainda, né Principalmente no fundo As técnicas com iscas soft, spinnerbait Iscas de meia água Bem lentas, tudo isso aí a gente consegue pescar Sem problemas Então, tô buscar pescar Aí no inverno, tô arrumando uns pontinhos novos Como eu falei pra quem acompanha aí Eu me mudei pra Itapema agora Então, tô rodando aí Vendo um lugarzinho Já tem gente que eu vou me dar pra pescar alguns pontos E é isso aí Ó, tô vendendo carro, hein Quem quiser comprar um carro Que faz 6 por litro E tem manutenção cara Fala comigo, né Brincadeira Aqui, ó Pra não mentir pra vocês, ó Ó quanto que eu tô fazendo de média E eu vou mostrar, ó Deixa eu ver aqui, ó 36 minutos de viagem E aqui, ó 46 quilômetros já E a média, ó 14.4 Contando com o errinho aí Deve estar dando uns 13,5 Mas na estrada ele é bem econômicozinho O problema é na cidade Na cidade pesa Mas tá aí, quem quiser Fipe aí, ó Jeta 1010 Com teto Tô vendendo Manda entregar em todo o Brasil Não tem problema não Tá bom? Quem quiser aí Tô vendendo na Fipe aí Até um 34 aí eu faço Só chamar no Vende zap Beleza? Tô indo lá no Universo Fishing Vou atender alguns clientes em Joinville Aproveito e vou passar lá E preciso pegar um suporte pra vara Preciso pegar umas outras coisinhas Vou gravar lá um pouquinho com vocês Faz tempo que eu não mostro a loja Aí Aí vocês podem dar uma acompanhada Então Universo Fishing Joinville Quem precisar de material Sabe que a Universo é minha parceira Desde o começo do canal Pode comprar lá Que é garantia Pode fazer depósitos Eles mandam pelo correio Pode comprar pelo Mercado Livre Pode comprar pelo Instagram Pelo Facebook Pelo WhatsApp Tudo aí Eles atendem vocês Beleza? Então segue aí Quando eu chegar lá A gente fala Agora são duas da tarde Pra chegar lá Vou atender meus clientes Finalzinho da tarde E passo na loja Valeu! Aí meu povo Estamos chegando aqui Eu vou mostrar pra vocês Pra quem não conhece Essa é a Joinville Que vai cair um toró de água Daqui a pouco Talvez a gente possa gravar antes Olha Essa aqui é a rua Santa Catarina No sentido sul Pra quem conhece Joinville E aqui está Universo Fishing Aí Vem aqui Vem aqui Estacionar direitinho Pra não ficar Olha aí Olha o patrão Estacionar direito Aqui pra não Tira Olha lá A chuva que vem Não, olha É só Joinville Estacionar aqui Bonitinho Pra não parecer Um retardado Estacionando Aí Ficou melhor Bora lá Dá uma olhada As coisinhas Aí Aqui a fachada Da loja Rua Santa Catarina Sei lá Vou deixar aqui embaixo Aqui Eu tenho O endereço certo Ver se pegar Uma desprevenida Aqui E aí Boa tarde Boa tarde Tudo bom? Cadê o Otavinho Pra mostrar ele Já? Ah Tá lá Vamos lá Incomodar ele Então Olha aí Galera Ah Tá querendo esconder Já? E o Leon Não tá Né? Deia azar Vou mostrar aqui E aí Meu Como é que tá? Tranquilo? Aqui O que que eu vim buscar Já vou mostrar pra vocês Se eu acho Aqui Eu preciso do suporte novo Pra pôr na Pra pôr nas varas Olha lá Empresário de sucesso Lá no telefone Deixa Oi Jé Aquele suporte de vara Pra fixar na parede Tem? Ah Tem aí no sur Ah Tá aqui Tá Obrigado Ó Esse aqui Galera Ó Vocês já viram Uma vez eu usei Agora eu precisei Ter que comprar mais Né? E Ah Tá aqui Ó Ó Vou deixar o link Na descrição do Mercado Livre Aí Você pode comprar Ó R$25,90 Tá aqui Beleza? Aí você compra direto Aqui E eles mandam pra vocês Bem legal isso aqui Eu vou mostrar pra vocês Vou instalar lá em casa Vai ficar massa Ó aqui moçada Vou aproveitar Que eu tô aqui no Universo Vou deixar Mais Dez bonés aqui Então pra você que quer boné Vai fazer compra aqui no Universo Já manda bonézinho junto Né? Já racha o frete Aqui ó Os bonézinhos FB SFB Aí tá acabando Tá? Dois Quatro Seis Oito Dez Vou deixar dez aqui Beleza? Aí ó Dez bonézinho Aí tem agora Por mais um tempo Aqui no Universo E Também comigo aí Quem quiser Pode pedir pra mim Mas se você vai vir aqui no Universo Pra fazer compra Já pega aqui direto Tá aqui ó Ó moçada Eu vou pegar uns snaps Aqui ó Esse snapzinho Que eu costumo utilizar Snap que eu gosto Bastante do formato dele Fácil de colocar isca Nunca tive problema Tá? Snapzinho bacana Miramar Mas tem um monte aqui ó Beleza? Tem da Albatross ETNT Esse aqui próprio Que é o Universo Fishing Embala aqui ó Ó Dar Senal Beleza? Eu praticamente gosto esse Eu uso o número um Pra maioria das pescas aí É... Roubalo Traíra Tucunaré Aí pra Tucunaré maior Aí tem que vir pra cá ó Quatro Beleza? Oitenta libras Cem libras Ok? Quatro e cinco Ok? Acompanha aí que O parque de diversões Tá aberto aqui Tô Vendo mais coisa aqui Vamos ver se preciso mais De alguma coisa Ó eu Vocês sabem que eu tô usando O Nakamarão né Mas olha aqui o que tem De Snook Que é um camarão que eu usava Antes do Nakamarão Quando eu não era da Luke ainda Eu usava esse aqui ó Que é da Snook Esse camarão é fantástico Cara Muito bom mesmo E a variedade de cor que tem Não conheço nenhum no mercado Que tem tanta cor Olha só Muito bacana Vocês sabem né Eu uso na Camarão Gosto demais na Camarão Mas esse aqui é um Que eu recomendo também Tranquilo aí Pra quem Pra quem tem acesso Esse camarão é muito bom Tá bom? Mais que eu preciso As duas caixinhas Que caixinha nunca é demais Aí ó Caixinha nunca é demais Vou levar mais duas pra mim Que eu uso bastante lá Ó moçada Vocês sabem né Sempre falo aqui ó Todo o material da Yara Todo o material da Camalesma Todo o material da Matadeira Tudo tem aqui Olha que legal O Crazy Box Não tinha mostrado pra vocês ainda né Crazy Box ó Ela vem com 12 unidades Da Crazy Movie Tá Muito bacana E mais dois anzóis já Um tamanho de 9cm Isso é muito legal cara Aqui ó Isso tem várias cores já 12 unidades E você pode usar inclusive Essa cartela pra guardar as iscas Porque ela é bem dura ó Tá vendo? Você abre e fecha E você mantém aqui dentro Elas pra pescar Show né? Crazy Box aí Tem tudo aqui Tem tudo aqui na Universo Free Shed Tem a Ser Real também Que eu peguei meu recorde de 60 Sala Maré Que vocês tão vendo aí Recentemente Tô fazendo alguns vídeos Essa cor é que mata a pau A osso Mata a pau Beleza? Ó Crazy Movie 9 Crazy Movie 12 É 11 né? É 11 né? É um 12 Show né? Aqui também Frog Life Recomendo Produto muito bom Não me patrocinam Mas é muito bom E aqui né? Patrão Nelson Vanidade enorme Das iscas do Nelson Nakamura Beleza? Então é isso aí Já mostrei pra vocês Olha aqui ó Yara né? Top demais Muito bom Tá bom galera? Então fique por aí Que eu vou ver se eu mostro Mais uma coisa pra vocês aqui Valeu Fechou gurizada? Fechou, fechou, fechou Peguei tudo que eu precisava Peguei Snap Peguei Lider Peguei um liderzinho da Vexter ali Pra Tá acabando o meu E os snaps Vocês viram Peguei o suporte de vara Apita mais Apita mais Apita mais Apita mais Apita mais Isso aí galera Tudo resolvido Na Universo Fiche Peguei tudo que eu precisava Peguei umas caixinhas novas Que eu tava precisando Nunca é demais né? E Peguei Snap Peguei Lider Peguei Lider Vexter 047 Meu agora vai virar Vou segurar Peguei Lider 047 Que eu tava precisando Eu solto com 57 E Mais um que? Snap Caixa Ah, peguei os suportes Então esses suportes Agora eu vou chegar lá em casa E vou montar eles E eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar lá O meu suporte de vara Fica bem legal Já fiz o armário Pensando nisso E Agora vou Vou montar lá Acho que vai ficar bem bacana Tá bom? Chegando lá Vocês acompanhem Eu vou mostrar o resultado Valeu! E aí moçada Tô aqui No escritório Ó Vou mostrar pra vocês Como é que ficou Tá? Aqui eu tô usando Então Deixa eu separar aqui Tô usando 3 suportes Olha aí Aí fica todas as varas Eu vou instalar mais uma aqui Ó Tá? Porque eu vou receber Mais umas varas aí Que tão pra vir E aí vai faltar espaço Mas eu já tô prevendo isso Né? Então eu já vou colocar Mais aqui Tem mais 2 3 vagas aqui Tá bom? E aí claro Tem algumas aqui Que como eu tenho pouco uso Pode ser que depois eu tire Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu fiz a instalação aqui Ó Esse aqui é o produto Suporte para várias Stick Hacks Prático e Eficiente Você vai encontrar lá Na Universo Fiche Eu vou deixar aqui Aqui embaixo O link na descrição É só adquirir lá Você pode colocar Tanto deitado Como em pé E aí Você pode usar como? Você pode fixar Com parafuso Tem a furação Se você tem uma parede Que pode furar Ou uma porta Alguma coisa assim Eu no caso aqui Eu tô usando uma fita Dupla face Da 3M E aí É só Prender E tchau obrigado Beleza? Vou prender um aqui Que é essa da porta Aí Vou deixar a câmera aqui Ó Aí vocês podem ver Beleza? Então acompanha aí Bom galera Vamos colocar aqui Primeiro de baixo Colocar numa altura Que não atrapalhe a porta O fechamento aqui Vai ser um teste Vou deixar só colocadinho Vou pegar Um nível aqui Pra também não ficar Um negócio todo torto Um grau Doito Beleza? Vou deixar aqui Agora eu sou melhor Vou botar aí mais alto Aqui Aqui Pelo menos Ok Ok Beleza? Só vamos testar Ver se fecha bonitinho Ok Ok Vou fazer uma peça Vou botar umas duas vagas aqui Pra apertar bem Vou botar umas duas vagas aqui Aí ó Show né? Então galera Pra quem Quer uma ideia aí ó Fica muito bom Prático E organizado Beleza? Então é isso aí Só queria mostrar pra vocês Ficou muito bom Como eu queria Agora pra pôr o tubo Lá dentro também Aí ó Aí fechou Organizadíssimo E aqui Olha aí ó Todo material de pesca Tem que arrumar ainda Aqui eu vou colocar Mais uma prateleira Aqui eu vou colocar Mais uma Está tomando forma O meu escritório Da pesca e do trabalho Beleza? Então tá galera Fica o meu abraço E se inscreva no canal Se você não é inscrito E a gente vai conversando Amanhã se Deus quiser Se parar de chover Vamos pescar Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!